Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa Família Projeto de Deus. E hoje estamos aqui, meia hora, em nome de Jesus, para rezar um pouco também pelas nossas famílias, continuar nossa oração, para que o Senhor possa entrar em nossas casas, na vida dos nossos jovens, para que o Senhor possa tocar no coração deles, para que eles lembrem, para que eles tenham consciência e que tenham Cristo por eles. Tenham Jesus salvador por cada um deles. Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui, reunindo no nome do Senhor Jesus e este programa familiar. Seja uma noite muito abençoada, em nome do Senhor Jesus, para nós todos, que estão na sintonia. E seja, não seja nós, mas seja o Espírito Santo usando nós como instrumento de Deus, nesta noite. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E como eu falei no início, a nossa oração hoje é especial, em especial, aos jovens, aos adolescentes, às crianças, que precisam de nossas orações, precisam de nosso auxílio, do auxílio dos pais. Muitas vezes, meu irmão, os pais, eles precisam, eles necessitam, é verdade, de sair para trabalhar, de sair de manhã cedo e chegar à noite, porque precisa levar o sustento de casa. Mas, pais, lembremos também que temos nossos filhos, que precisam do nosso aconchego, que precisam do nosso auxílio, que precisam de uma conversa, de uma palavra, de um diálogo. Porque toda a família precisa de um diálogo, precisa conversar. A mãe tem que perguntar aos filhos como eles estão. Da mesma forma, os filhos também perguntam à mãe. Então, com esse diálogo, com essa conversa, uns ajudando os outros, fica melhor, fica mais saudável. Os filhos se sentem mais acolhidos, se sentem mais seguros. E também, você falando dos jovens, e também o fato dos idosos também, nesse tempo muito quente, alta temperatura, é muito difícil para as pessoas. E, principalmente, também as pessoas que estão doentes nos hospitais. A gente tem de orar também por essas pessoas que estão doentes. cada um de nós, e Deus dá a saúde para eles, uma melhor hora. E, às vezes, tem o último momento da vida de aquela pessoa estar doente, Deus alivia a dor dela, dê um bom descanso para aquela pessoa que estava passando mal o último minuto da vida dele. A gente tem de ter consciência do que a gente faz na oração, e a gente entrega na mão do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor pode abençoar cada um de nós, livrar nós do mal, as famílias, a nossa vida. E o Senhor venha acampar os teus anjos, teus acanjos, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, acanjos, nossos caminhos, Senhor Jesus. E este é uma noite muito abençoada, o final de semana, feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora Virgem Maria. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos, tudo aquilo que é do Senhor, em tuas mãos, Senhor, que eu posso fazer a tua vontade, mas não a minha, que essa oração, nessa noite, que seja para as famílias, uma bênção, uma cura, uma libertação, Senhor. E se toque no coração, cada um deles que estão ouvindo eu falar, mas a palavra que sai da minha boca, não seja da minha boca, mas a minha voz, mas seja o Espírito Santo me usando como teu Espírito Santo, Senhor. E assim, o Papa Francisco tem pedido muito para que rezemos o texto, para que rezemos o Rosário, como Nossa Senhora há milhares de anos, há muitos anos, vem nos pedindo, que rezemos o texto. Que só através de nossas orações, que só através do nosso clamor ao Senhor, as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar. E as famílias, elas estão sendo muito atacadas, as famílias estão sendo muito atacadas pelo inimigo. Então, para que isso não aconteça na minha família e na sua família, vamos colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor misericórdia por nossos filhos, misericórdia por nós. Porque está um índice aí, meu Deus do céu, de suicídio, principalmente dos jovens, principalmente dos jovens tirando suas vidas. Isso é muito triste. Jesus não se alegra, Nossa Senhora, o coração dela chora quando isso acontece. Então, precisamos rezar constantemente, precisamos sempre estar em oração, pedindo ao Senhor que nos proteja, pedindo à Nossa Senhora que pise sempre na cabeça da serpente, para que ela nos deixe em paz, porque o lugar dela não é perto de nós, o lugar dela não é perto das famílias, o lugar dela é bem longe de nós. Então, queremos clamar ao Senhor essa noite, especialmente pelos jovens, Senhor, que o Senhor toque no coração de cada jovem, que o Senhor visite as crianças, os adolescentes, para que eles tenham mais alegria, para que eles possam sorrir mais, para que eles possam buscar mais e se abrir também com seus pais. Quando acontece alguma coisa, nós temos que buscar aonde temos base, que é a nossa família, e pedir o apoio dela. É como Apocalipse 2, fala que Deus é o princípio e o fim. Afiômetro. E toda força vem de Deus. É verdade. Só Deus para ter misericórdia de nós. Tudo eu posso estar aqui que me fortalece. A gente tem que espelhar no Senhor Jesus. Só ele nos basta, para preencher de nós, da força, da alegria que vem de Deus. A alegria do homem, a alegria do Senhor, é a nossa força. Como os padres falam na igreja, e na palavra de Deus. E nós, sem Deus, é muito difícil. Nós, sem oração, também. É sempre, gente, é muito bom ficar em termos de oração, para nós, cada vez, ver a presença do Espírito Santo em nós, e ter ânimo, e pedir a defesa do Senhor. Possamos ter sempre alegria, na dificuldade, sempre alegria. E sempre dar graças a Deus. Dar graças ao Senhor por tudo, na nossa vida. Dar graças ao Senhor, quando estamos tristes, louvemos ao Senhor. Quando estamos alegres, quando conquistamos alguma graça, tão pedida, louvemos ao Senhor também. E sempre pedindo a proteção de Deus, na nossa casa, e na nossa família. Sempre gosto de falar do Paulo Apóstolo, porque aquele homem sabe falar demais, bem. Ele diz, quando estou fraco, aonde me sinto forte. A gente não pode deixar o inimigo derrotar a gente. Mesmo na fraqueza, a gente tem que se tornar forte, pedir a presença de Deus, a fortaleza do Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Só isso nos basta para cada um de nós, os familiares, nossos filhos, e nós todos, gente, meus irmãos. A gente tem que pedir a Deus, a força do Espírito Santo, sobre nós, e Jesus fez para os doentes. Os bons, não precisa de mestre, ele falou, ele fala, para cada um de nós. Ele gosta do pecador, ele não gosta do pecado que nós comete, mas ele gosta de nós. Mas nos ama numa mensilão tão grande, que a gente nem imagina, o tamanho do amor que o Senhor tem por cada um de nós. E hoje, meus irmãos, o nosso evangelho que vamos refletir, é o evangelho de Lucas, São Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze estavam com ele, como também algumas mulheres, que tinham sido livradas de espíritos malignos, e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Suzana, e muitas outras, que o assistiram, com as suas posses. Que assistiram, com as suas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, assim como essas mulheres, que acompanhavam o Senhor, que seguiam Jesus, juntamente com os doze, que nós também, mães, possamos sempre, estar seguindo o Senhor. Que possamos sempre, estar em busca do Senhor. Eu costumo falar assim, que, uma mulher, a partir do momento que ela é mãe, ela vive, a vida dos filhos. não porque ela quer controlar os filhos, mas ela vive por eles, ela vive para eles. Então, mães, é nossa obrigação, é nosso dever, estar sempre zelando pelos nossos filhos, estar sempre zelando pela nossa família. que a palavra de Deus fala, que uma mulher sábia edifica a sua casa. E uma mulher, quando ela cuida da família dela, não tem ninguém, não tem demônio, não tem mal, não tem nada que possa entrar na casa dela. porque a mulher sábia edifica a família. E que sempre possamos estar buscando o Senhor. Muitas vezes é difícil, como a gente sempre fala aqui, a nossa cruz é pesada, está doendo, entregamos ao Senhor, e pedimos a Ele que caminhe conosco, que nossa cruz fica mais leve, nosso fardo fica mais suave, e com o Senhor, a gente caminha melhor. E se está tão pesado, pede a Ele que te carregue nos braços, pede a Ele que te acalente, peça ao Senhor que passe a mão nos seus cabelos, que você seja afagado, porque só Deus, só Jesus, só Nossa Senhora, para nos proteger e para nos dar esse amor, e essa segurança que temos. Tudo isso que está falando aí, Mateus 11, versículo 28, a cruz é pesada, o fardo é pesado, gente, o fardo é o fardo, vem a mim, tudo aquilo que está cansado, o fardo sou bem carregado, o fardo é o nosso pecado, gente. E aí, a gente se entrega na presença do Senhor, na oração, tem Jesus, e Ele fala, o meu peito é leve, meu juro é suave, Mateus 11, versículo 28, visita, Senhor Jesus, vem a mim, tudo aquilo que está cansado, e vós, todo carregado, Deus, me livrarei, porque Ele é o nosso refúgio, feliz daquilo que tem Jesus no coração, Deus, amém, no coração, porque o homem, o índio, é como a pália, que avôa no vento, o vento leva para onde quer, assim a palavra de Deus fala, para nós, e isso daí eu estou falando, estou falando a palavra de Deus, e o homem sem Deus, é um homem desvalido, só Jesus pode abençoar nós, só Ele pode purificar, salvar, libertar, só Ele, só Ele mesmo, eu peço, na hora, a maior dificuldade da nossa vida, da sua vida, e sempre, eu estou falando, que Jesus é o nosso povo, nós temos Ele, nós não somos nós, é muito bom, Jesus Cristo, o Cristo se chama, ungido de Deus, é Cristo, é ungido de Deus, Ele vem para nós, Senhor nosso, libertador, salvador, e para nós todos, se está difícil na tua casa, convida Nossa Senhora, para permanecer lá, entrega tudo para ela, entrega teus filhos, teu esposo, tua casa, teu trabalho, tuas finanças, coloca Nossa Senhora, como administradora, da tua casa, e da tua vida, reza o santo texto, todos os dias, que eu te garanto, meu irmão, não vai um ano, te garanto, que vai ser uma reviravolta, tão grande, na tua casa, na tua família, uma reviravolta, boa, que tudo aquilo, que não é de Deus, tudo aquilo, que não é do agrado, de Nossa Senhora, tenha certeza, que ela vai expulsar de lá, então, reza o texto, coloque isso em prática, faz essa experiência, faz essa experiência, pelo menos, de seis meses, todos os dias, reza o texto, pede Nossa Senhora, para tomar conta da tua casa, pede Nossa Senhora, para tomar conta, dos teus filhos, Nossa Senhora, ela não faz milagre, ela não é deusa, ela é simplesmente, a mãe de Jesus, então, quando a mãe quer, quando a mãe pede, o filho atende, então, faça essa experiência, está difícil, está difícil, reza o texto, está desempregado, reza o texto, e pede a intercessão dela, te garanto, que não vai muito tempo, você consegue, porque ela é a mãe de Deus, e a mãe de Deus, quando ela pede uma coisa, para o filho dela, ele atende, um filho, quando ele ama a mãe, quando ele, faz tudo pela mãe, igual Jesus fez, nas bordas de Caná, acabou o vinho, e ela falou para ele, que eles não tinham mais vinho, e o que ele respondeu, o que temos nós com isso, mas ele é o que? o filho, e Nossa Senhora é a mãe, ela falou, fazei tudo o que ele vos disser, ela nem esperou, porque ela sabia, ela tinha certeza, que Jesus ia ajudar aquele casal, fazei tudo o que ele vos disser, a única palavra que ela disse, não tem mais fala de Maria, depois dessa, nas bordas de Caná, e o que Jesus fez? ele fez o grande milagre, transformou a água, em vinho, então não existe intercessora melhor, para chegar a Jesus, do que Nossa Senhora, pede para ela, coloca em prática, o santo texto, todos os dias, quando você começar, a colocar em prática o texto, daqui a 15 dias, você não reza mais o texto, você já reza o rosário, porque quando a gente, começa a praticar, vai dando uma sede tão grande, você quer mais, você quer sempre mais, é uma alegria, é uma paz tão grande, que você vai terminar, reza no rosário, todos os dias, e você vai ver, como vai mudar, a sua vida, como vai mudar, a vida da sua família, porque o que não vem de Deus, Nossa Senhora, é expulsa da tua casa, coloca ela como administrador, e como intercessora, da tua família, para vocês também, meus queridos, eu tenho uma dica, muito boa, é o texto, três horas da manhã, é a dica, 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 faz uma obra nova na nossa vida, faz uma obra nova na nossa casa, na casa dos meus irmãos, Senhor Jesus, renova a nossa casa, renova a nossa vida, Senhor, renova o nosso coração, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um coração de carne, Senhor, tirar o nosso coração duro, nosso coração de pedra, Senhor, que muitas vezes, Senhor Jesus, o Francisco Júnior, que está assistindo, o Serrinha, a Sara, também, o Ielto também entrou, e compartilhou, obrigado, o Ielto, te entregamos, Senhor Jesus, quero pedir, Senhor, um final de semana, muito abençoado, pelo, quero pedir, Senhor, pelos doentes, de nossa comunidade, nossa capela, de todos os santos, pedimos pelo nosso parago, Padre Emerson, que nos está muito bem, de saúde, que Nossa Senhora, tome conta dele, pedimos pela Fátima, Senhor, que sempre estamos pedindo, o Senhor sabe, Senhor, pedimos pela Jailde, pelo Wagner, por todos os enfermos, Senhor, de nossa comunidade, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor restaure cada um, pela Bené também, a mãe da Paloma, pedimos que o Senhor visite, que Nossa Senhora, seja a enfermeira dela, pedimos por nós, Senhor, peço por mim, pelo meu esposo, pelo nosso matrimônio, te entrego também, Senhor, te entrego meus filhos, Pai, que muitas vezes, não querem ir, para a missa, não querem ir para a igreja, te entrego todos os jovens, Senhor, que estão desgarrados, te entrego também, Senhor, aqueles irmãos, que te buscaram tanto, mas que de repente, pararam de ir, para que eles possam voltar, Senhor, ao primeiro amor, que é o teu, que é o mais forte, para que eles possam voltar, Senhor, à base da vida deles, que é o Senhor, te entregamos, Senhor, te pedimos, por todas as famílias, Senhor, pelas conhecidas, e pelas não conhecidas, Senhor, que o Senhor possa visitar, cada uma delas, que o Senhor possa restaurar, cada uma família, que o Senhor possa fazer morada, na casa de cada um, O Salmo primeiro, ele fala, do nosso Deus, que nós não se misturamos, com os pecadores, nós ainda não podemos sentar, na roda dos casacidos, o Salmo primeiro, e a gente tem em ver, como é, e as coisas, a gente tem muitas coisas, que o Paulo apóstolo fala, tudo que posso ver, mas não tem muito bem, a gente, tudo que a gente vê, tem muitas coisas, que tem que sair de perto, para a gente, pela presença de Deus, porque, o mundo oferece, todas as coisas mundanas, muitas coisas, para a gente dizer, que é coisa boa, mas, às vezes, é até coisa, que não é a condenação, na alma da gente, na vida da gente, na hora da salvação, e como você está falando, o mundo oferece, muita coisa bonita, muita coisa boa, agradável, felicidade, que dura a pena, alguns minutos, mas, as consequências, de tudo isso, o preço a pagar, depois, é muito caro, não adianta, a pessoa, ter um momento, de alegria passageira, a nossa maior alegria, é Cristo, essa não passa, essa permanece, que possamos buscar o Senhor, que possamos participar, da Santa Missa, que possamos receber, a Eucaristia, que é o nosso alimento diário, é o que nos sustenta, é o que sustenta, as famílias, Eucaristia, e oração, então, que possamos buscar o Senhor, enquanto é tempo, pois a palavra fala, que não sabemos o dia, e nem a hora, então, ele pode voltar, a qualquer minuto, ou, a gente pode passar, dessa para outra, a qualquer minuto, então, meus irmãos, que nos preparemos, que nos reconciliemos, com Cristo, você que está afastado, do Senhor, ele te espera, vai em busca dele, que ele te espera, ele está lá, de braços abertos, tem tantas igrejas, nessa Ceilândia, tem tantos sacrários, com Jesus Eucarístico, lá te esperando, meu irmão, que muitas vezes, você precisa de uma graça, basta pedir ao Senhor, basta, clamar ao Senhor, que te ajude, que ele tem ela, para te dar, mas, para isso, você precisa pedir, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor, para que isso possa acontecer, na sua vida, é, e não a ceilândia, em Brasília, em toda, e no Brasil, também, é cheio de igreja, aqui em Brasília mesmo, eu falo assim, para onde você vir aqui, tem, 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 graça de Deus, eu lembro, quando eu era criança, eu vi, assim, no litério, lá do Nordeste, uma missa do mês, e, e aí, em Brasília, é sacerdote, toda, é igreja, a pessoa não vai igreja, se não quiser, é maior lugar de gente, se purificar, não sei, é da casa de Deus, onde foi o amor, é junto com os irmãos da gente, e, mas eu não vou para a igreja, não, porque é assim, não, não, se não vai olhar o defeito do irmão, nós somos pecadores, todo mundo tem defeito, assim, Jesus falou para os fariseus, quando os fariseus vieram com a sede de Amaral e a Madalena, e Jesus falou, olha, o fariseu falou, se você soubesse que era essa mulher, você nem deixaria ela, ou se imposto a peste de você, pois se você acha que não tem pecado, da sua primeira pedra, e os fariseus foram saindo, o mundo saindo, quando Jesus olhou, não tem nenhum, e Madalena virou para o Senhor Jesus e falou, o senhor quer condenar? Aí ele respondeu, alguém te condenou? Não, vai e não volta mais, é aquilo que o pecado a gente comete, ele está pedindo para a gente não fazer mais daquilo, volta atrás, significa que a gente não cometeu aquele eu, e virá a raiz de Jesus, e tu se arrepende dos pecados, e Jesus volta a faceiro para cada um de nós, tá gente? Isso que já eu peço a Deus, do poder da oração nessa noite, eu entrego a tua vida, a vida de cada um de nós, em nome do Senhor nessa noite, e a benção vai acontecer, esse é um final de semana, abençoa-la cada um de nós, e de alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Elisange está nos acompanhando, em oração pelas famílias, sempre, sempre em oração pelas famílias. E antes de a gente encerrar, eu queria só falar que, você, meu irmão, que tem todos os sacramentos, que não tem nada que te impeça, a você fazer uma reconciliação com Cristo, a você fazer uma confissão, para receber o Senhor, faça isso, não perca tempo, não, busque um padre, se confesse, receba Cristo e Eucarístico, que muitas vezes as coisas não estão dando certo, por falta dessa reconciliação com Deus, por falta dessa confissão, então busque o Senhor, se reconcilie com o Senhor, e não perca tempo, receba sempre Jesus e Eucarístico, por sua família, por sua casa. Eu desejo uma boa noite, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor abençoe a cada projeto de Deus, que é as nossas famílias. Para nós encerrarmos, eu quero fazer a oração do Pai Nosso, e a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus estava no monte, fazendo a oração, e o discípulo falou, o Senhor falou um dos discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos discípulos dele. Aí é onde começou o Pai Nosso. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar o Santo Anjo do Senhor também, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser seu louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Boa noite e fiquem com Deus.